Olá, meninos e meninas, terceira série do Ensino Médio, professora Raquel, Filosofia. Vamos com mais uma aula, dando continuidade ao que nós estávamos estudando, a Filosofia da Ciência. E hoje nós vamos ver quais são as contribuições de dois filósofos muito importantes para o pensamento moderno. São eles, René Descartes e Francis Bacon. Olha a fotinha deles aí. Estão vendo a data? São filósofos modernos. O Francis Bacon de 1561 a 1567, o Descartes de 1596 a 1650. Eles são contemporâneos e eles são contemporâneos também de um personagem que foi protagonista nessa revolução científica da modernidade que foi Galileu Galilei. Então, assim, Francis Bacon e René Descartes, eles deram grandes contribuições para estabelecer os fundamentos da ciência moderna. Lembra? Ciência moderna é um conhecimento que pode, pela observação dos fenômenos, eu traduzo numa linguagem matemática, teorias, fórmulas matemáticas. E a experimentação, eu preciso comprovar empiricamente as minhas teorias. Então, esses são os fundamentos da ciência moderna. Por quê? Antes da ciência moderna, havia a ciência medieval, que é fundada no pensamento na física aristotélica. A nossa próxima aula é sobre isso. Então, o pensamento anterior ao moderno é um pensamento mais teórico, especulativo, como se a ciência anterior à ciência moderna, ela fosse uma ciência mais contemplativa. Vamos, porque diante de uma visão de mundo, isso começa na base aristotélica que a gente vai ver com detalhes na próxima aula. Então, diante de uma visão de mundo em que a concepção de um criador, o primeiro motor imóvel, o deus aristotélico, então, há um primeiro motor imóvel que deu origem à criação, então, há um princípio, há um princípio criador da criação, há um criador, há um deus que deu origem ao universo. Então, essa base aristotélica que vai ser, que é a base do pensamento medieval, Então, a ciência medieval é uma ciência mais contemplativa, vamos contemplar a obra divina. Pela obra, eu percebo a presença do autor, então, é uma ciência contemplativa, ela ainda não tem métodos muito bem desenvolvidos, métodos de comprovação, então, é uma ciência mais especulativa. E, em uma reação a essa especulação medieval, que, segundo Bacon, produz um conhecimento contemplativo que é estéreo, ele não tem utilidade prática, o que há de comum em Bacon e Descartes é a formulação de um método científico. O método científico em Descartes. Vamos começar com Bacon. Numa reação às especulações medievais, às múltiplas interpretações, é preciso produzir uma ciência baseada em um conhecimento seguro. E, para chegar a esse conhecimento seguro, é necessário um método. Então, Descartes e Bacon, eles começam a sua filosofia, a sua teoria do conhecimento, tentando eliminar aquilo que nos leva a um conhecimento falso. Descartes, por exemplo, a gente tem uma aula só sobre ele, ele começa mostrando as ilusões dos sentidos, né? Depois da dúvida hiperbólica, depois que ele elimina, mostra o quanto que a nossa percepção sensorial, ela pode ser ilusória, aquilo que eu julgo ser real pode não ser. Então, ele mostra as bases de um conhecimento seguro, que começa com a introspecção do sujeito, analisando as operações da minha mente, é uma base racionalista a do Descartes. Então, o sujeito do conhecimento volta-se para si mesmo e, a partir de si mesmo, ele chega à primeira verdade, que é eu penso, logo eu existo. Depois que ele descartou toda a possibilidade de realidade no mundo material, porque os meus sentidos podem me enganar, podem produzir ilusões, então ele chega à primeira verdade e a base dessa primeira verdade é através do sujeito, eu penso. Então, como um sujeito pensante, eu existo e essa é a primeira verdade, a gente tem uma aula só sobre isso. Vamos falar um pouquinho do Bacon? O Bacon também tem um sistema de conhecimento onde ele começa descartando aquilo que pode nos conduzir ao erro. É o que ele chama de ídolos, gente, é famosa. A teoria dos ídolos de Bacon cai muito no Enem. Estudem. O que é um ídolo? Ídolo, no sentido religioso, seria como uma imagem que pode representar uma divindade, onde você adora em substituição à própria divindade. Quando você se detém na imagem, você pode não, que é o princípio do cristianismo, do cristianismo protestante, não se deter na imagem, porque a imagem, ela pode anular o seu contato com a verdadeira divindade que é abstrata. Então, teria esse conceito. Então, um ídolo é uma pessoa também intensamente admirada, é um objeto de veneração. Enquanto você fica ali idolatrando aquele ídolo, aquela estátua, aquela imagem que você mesmo produziu, isso te impede de alcançar um conhecimento verdadeiro. Então, quais são os ídolos? Primeiro, são quatro ídolos. O ídolo da tribo. O ídolo da tribo seria o nosso grupo social, aquilo que a gente absorve culturalmente, as verdades que nós absorvemos ao longo da nossa existência, aquilo que os nossos pais falaram, a tradição familiar, a tradição religiosa, aquilo que nós absorvemos na cultura. Então, ídolos da tribo. A tribo no sentido da humanidade também, nós somos uma tribo, a humanidade, o ser humano, a espécie humana, o nosso condicionamento, a forma como nós conhecemos. O ídolo da caverna. A caverna seria a introspecção individual do sujeito, a minha forma de ver o mundo, a minha visão particular individual. É preciso ir além disso para se alcançar a verdade. O ídolo do fórum, fórum na antiguidade romana, o fórum era o lugar da fala, da oratória, da comunicação, esse conhecimento intermediado pela palavra e pela linguagem. Também quando eu estou vendo e ouvindo o outro falar, muitas vezes quando eu me detenho no outro, isso me impede de eu mesma acender a verdade. E o ídolo, o ídolo do teatro, também a imagem do outro, o teatro, grandes personagens, a gente cria e produz ídolos, autoridades que a gente acredita sem questionar. Então, esses são os ídolos, aquilo que me anula, que me impede de imagens que nós mesmos criamos que fixam ali as nossas verdades e é preciso ir além disso para alcançar um conhecimento legítimo e seguro. E no Descartes, a gente já estudou a dúvida hiperbólica, ele começa duvidando de tudo, duvida dos sentidos, duvida do mundo material, até ele chegar a uma primeira verdade, que é eu penso, logo eu existo. E Descartes é famoso também pela constituição de um método, é chamado método cartesiano. Descartes, ele é considerado racionalista porque ele apostava muito no poder da razão para produzir um conhecimento verdadeiro. E Descartes deu muitas contribuições para o desenvolvimento da matemática. Vejam ali as coordenadas cartesianas que a gente estuda na matemática, um y que sobe, uma linha vertical que sobe, o x que é horizontal. Então o método cartesiano deu grandes contribuições para a ciência moderna. É preciso verificar o conhecimento, analisar, sintetizar, enumerar, tem toda uma metodologia para a qual a gente concebe um conhecimento seguro. Eu não vou entrar em detalhes do método, que eu quero que vocês consigam visualizar nessa aula os princípios filosóficos dessa modernidade em relação aos princípios anteriores, que eram a física antiga, a ciência antiga e a ciência medieval. Qual que é a ruptura que representa a modernidade? Essa base na razão é um conhecimento baseado na razão, mas na comprovação empírica. É preciso comprovar esse conhecimento. e as grandes contribuições. O que está subjacente a esse pensamento moderno, é que lembra que eu falei, enquanto a ciência medieval, nas suas bases antigas, concebia um conhecimento como especulativo, uma contemplação da obra divina, eu aprecio a criação divina, isso é conhecer, e o ser humano tem prazer em conhecer, é isso que diferencia ele dos animais, como diria Aristóteles. O pensamento moderno, o princípio filosófico subjacente a isso é, eu devo interferir na realidade, então conhecer é poder, eu não devo só contemplar a obra de um criador, eu devo interferir, eu devo recriar a natureza, eu devo reproduzir, por exemplo, quando eu produzo um experimento no laboratório, eu posso recriar a própria natureza, porque a ciência está a serviço do ser humano, é preciso conhecer para dominar a natureza, vejam a frase de Bacon, saber é poder, o que está subjacente a isso, é o poder do próprio ser humano, em relação à natureza, então eu devo conhecer a criação divina, se há uma criação divina, mas eu devo conhecer a natureza, o que está aí, para reproduzi-la a serviço do ser humano, então conhecer é dominar a natureza, é o princípio de uma razão instrumental e mecanicista, que a gente vai ver em uma próxima aula, em detalhes. Então, assim, essa questão de, o projeto moderno, é preciso conhecer para dominar a natureza, ele é uma contraposição a uma ciência antiga e medieval, de que conhecer é contemplar a natureza dada, então eu devo conhecer para recriar a natureza, a serviço do ser humano, por exemplo, a técnica, a gente vai ver em uma aula sobre isso, a técnica são resultados, produtos de um conhecimento abstrato, um conhecimento científico, que está a serviço do bem-estar da humanidade, então a ciência está ligada a uma noção de evolução e de progresso material, para a emancipação humana diante dos determinismos da natureza, então é o ser humano, é o homem, que está ali como senhor da natureza, e não mais contemplando, uma criação divina, que era o pensamento medieval, então você vê que subjacente a esses princípios filosóficos da ciência moderna, diferentes visões de mundo, então na visão medieval, que é teocentrista, que concebe um deus no centro do universo, então a modernidade, ela vem com esse pensamento antropocêntrico, é o homem, é o ser humano no centro do universo, então é um conhecimento produzido pelo ser humano, e a serviço do ser humano, então nessa aula eu não quis entrar muito em detalhes, sobre os métodos científicos de Bacon e de Descartes, e mostrar de forma clara para vocês, quais são as bases, os fundamentos filosóficos dessas duas visões de mundo, a ciência antiga e medieval, e a ciência moderna, onde Bacon e Descartes são protagonistas, agora para vocês um exercício, vamos ler a questão, a filosofia de Francis Bacon é uma reação, contra as disputas teóricas da escolar, não é medieval, podemos dizer que no alvorecer da modernidade, nasce uma concepção de que a ciência, não é um conhecimento especulativo, nem uma opinião a ser sustentada, mas um trabalho a ser feito, é fazer prática, a serviço da utilidade do homem e de seu poder, sobre o projeto moderno de ciência, do qual o pensamento Baconiano é referência, assinale a alternativa correta, vejam a letra A, o homem deve conhecer para dominar a natureza, essa é uma chave para você acertar as questões do Enem, que falam de Bacon e Descartes, vamos ver se a gente, isso aí, a letra A, eu trago para vocês como referência, o novo órgão do Bacon, é um tratado de ciência, do método científico, científico, então é uma reação à física aristotélica, que Aristóteles tem uma obra chamada Órgano, então ele recria isso, combatendo Aristóteles, mostrando os princípios da ciência moderna, tem também a Nova Atlântida, que é uma reação a uma obra de Platão, que é a Atlântida, a Nova Atlântida, ele concebe uma sociedade perfeita, e nessa sociedade perfeita, há sábios na casa de Salomão, que detêm o conhecimento, e através do conhecimento, eles produzem a ordem social, então é uma sociedade que com ordem, produz, progresso, leiam a Nova Atlântida, é muito atual, e o Descartes, claro, o discurso do método, que é uma referência para o método científico, e a obra de Descartes e Bacon, na coleção Os Pensadores, é isso aí, fiquem com Deus, estudem, acessem a nossa plataforma Eduque. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto